Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um mod que me deu mais de 56 tipos de TNTs no Minecraft E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês as TNTs mais poderosas Será que meu PC aguentou? Então fica comigo até o final do vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo porque tem vídeo todo dia, galera E é isso aí, bora pro vídeo Seja muito bem-vindos ao meu canal, eu sou o Grilder E galera, como vocês podem ver, pela primeira vez eu estou sem shaders, né? Por que a gente vai testar um mod muito louco e esse mod vai ser explosivo Essa é a melhor palavra? É, acho que é a melhor palavra, né? Então é o seguinte, galera Tá chovendo, cara, mas que saco, velho Como que é? Que? Não, tá Pronto, para de chover Lelão, para de chover Então é o seguinte, galera, eu estou sem shaders porque é o seguinte Eu vou fazer hoje o meu PC explodir Porque eu instalei um modzinho que tem 56 TNTs diferentes, velho É isso mesmo, eu vou colocar aqui em Redstone Vai aparecer todas essas TNTs muito loucas aqui E elas não falam mais ou menos a sua descrição, né? Então a gente vai testar cada uma Com certeza todas vão fazer umas coisas muito doidas aí E eu quero testar elas nessa ordem aqui Primeiro a gente vai testar a comum Vamos testar a comum Que seria essa aqui só para a gente ter uma noção E para isso eu preciso de um isqueirinho, né? Um isqueirinho bom Então foi o seguinte, ó Já vamos só fazer um mini teste aqui, ó Um mini teste para a gente fazer uma comparação das TNTs, né? Então vamos lá TNTzinho aqui, botar aqui Vou dar uma voadinha aqui e... Bum! Beleza! Uma leve explosão Uma explosão básica de uma TNT comum E aí eu quero testar a próxima TNT Que é essa Large TNTs, tá? Então vamos botar essa TNT aqui Ela é verdinha E precisa acionar da mesma maneira que a outra Então a gente vai fazer o seguinte Vamos acender Vamos afastar um pouquinho e... Brincadeira, meu! Isso aqui tem uma explosão Nossa, velho! Olha só, cara! Pô, eu gostei dessa aqui, hein, velho? Essa aqui é realmente... Caraca, velho! Isso aqui foi... Olha o tamanho do buraco, bicho! Tá, então... Vamos pegar outra Vamos pegar outra A Massive TNT Vamos lá Massive TNT Vou botar... Cadê? Aqui Vou botar ela bem no meio aqui Vamos ver que essa explosão vai ser bolada também Acendeu? Vamos ver, vamos ver Caraca, velho! Tá muito buraco que ela fez! Pô, que TNT da hora, velho! Mano, deixa eu fazer... Não, essa aqui eu gostei Eu quero fazer um teste mais... Olha esse buraco aqui, velho! Isso aqui é uma TNT, mano! Caraca, eu quero fazer um teste mais insano Pera aí, velho Quero fazer um teste mais insano Deixa eu... Deixa eu fazer o seguinte Vou pegar aqui E vou dar uma acabadinha aqui, ó Tô alto o suficiente? Acho que tô, né? E vou botar essa TNT aqui Não, eu vou botar essa TNT lá em cima Porque ela vai cair, né? Ela vai cair, então Se eu colocar aqui E acender Ela vai cair lá embaixo Abriu um buraco, mas... Deixa eu ver Ai, cadê a visão noturna aqui, velho? Cadê? Poção de invisibilidade... Não, é... Visão noturna aqui, ó Visão noturna Melhor que dura mais aqui, vai Deixa eu ver aqui Ah, tá Olha o... Olha o buracão que essa TNT fez, velho Que muito louco isso, cara Nossa senhora Quem é que fala que o criativo não é divertido, velho? Pelo amor de Deus, velho Tá É... Eu peguei o que isso aqui, velho? Deixa eu jogar isso aqui fora Tá, a Massive, ela faz uma explosão massa Beleza? Entendi, gostei Agora eu quero ver a Super TNT of Max Destruction Caraca, velho Não, sério Pera aí, pera aí Vamos ver Eu quero que ela faça... Não, pera Eu quero um lugar mais visível, velho Ó, aquilo lá foi a cratera que a outra fez, né? E essa aqui, aparentemente, ela é maior Então eu vou botar ela aqui do lado Vou botar ela aqui do lado E vamos ver qual que vai ser E a gente vai fazer, tipo, uma comparação entre as duas, né? Então vamos lá Botar aqui Vamos lá 3, 2, 1 Vamos lá Ué Não aconteceu nada, velho Não, aconteceu Aconteceu que travou É que travou, velho Que? Meu Deus do céu Olha isso Caraca, velho Ela chegou Nossa senhora, velho Entendi por que que travou Ai, meu Deus Que foda Eu ia fazer uma comparação Qual que era maior Mas o buraco dela foi tão intenso Que... Velho Olha isso aqui, mano Ela chegou na outra cratera Que era essa aqui, ó Ai, que da hora, cara Pera aí Então vamos fazer aquele teste do buraco lá, velho Puta, isso aqui Nossa, olha isso aqui, meu Deus Cadê a outra que eu fiz o buraco aqui? Vamos aqui, ó Vamos aqui, velho Não, pera aí Pera aí Deixa eu fazer uma coisa, velho Isso aqui tá complicado Não, eu não vou fazer nada, não Desistir o que eu ia fazer Ó, vamos lá Nesse buraco aqui Vamos fazer aquela mesma coisa Vamos botar a TNT aqui Caraca, já travou só de eu colocar a TNT, velho E vamos acender ela Vamos ver o que vai acontecer Explodiu Vocês ouviram o barulho? Explodiu Mas... Bom, ainda não carregou a explosão dela Ou carregou Era o FPS Ele baixa, velho Meu Deus Caraca Essa TNT é muito louca, velho Olha o buraco que ela fez, velho Trava Mano, aí Que a gente trava, cara Na hora da explosão, velho Olha isso aqui, cara Mano do céu E olha o que é interessante É... Tem algumas coisas que ela manteve, ó A explosão te passou daqui Mas ela manteve essas aqui, ó Várias linhas ela manteve, ó Então, ó Temos aí uma programação diferenciada Nessa... Nessa TNT aqui, velho Nossa, cara Mas... Que loucura, velho Que loucura, velho Gostei Então a preta quer dizer que a preta É a mais explosiva, né, velho E... Qual que é a próxima aqui? Tem essa Essa aqui é a Doom TNT The Gold Plated Plutonium Sei lá o que Blá, 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 blá Nuclear Docking Edition Cara, na moral Essa aqui Deve ser a mais explosiva de todas, velho Deve ser a mais explosiva de todas Bom, essa aqui é a cratera Que a gente fez com a Massive, né? Então, eu quero fazer uma comparação Ponto, mas eu já quebrei o mapa inteiro, velho É... Eu vou fazer uma comparação Aqui só tem água aqui, né, mano? Ó, então tá Essa aqui é a cratera que a gente fez com a outra TNT Certo? A TNT Massive É... E se eu for... Mas é que só... Ah, eu peguei uma chunk muito ruim, mano Ah, não vai ficar de noite não, mano Vai ficar de noite não Ó, então vamos fazer o seguinte Vamos arrebentar essas árvores tudo aqui, ó E vamos colocá-las aqui, ó É, vai ser aqui mesmo Vamos arrebentar essas árvores tudo aqui Vamos desmatar tudo Então vamos lá Essa aqui é a TNT nuclear, né? Essa é a TNT nuclear Se chama LOL TNT LOL Tá, então, né? Pederneira Pimba Vamos se afastar Explodiu Explodiu, obviamente Tá carregando, né? A explosão E alguma coisa vai acontecer A explosão é tão grande Que a explosão acontece primeiro A TNT some E depois tudo some ao mesmo tempo Ou realmente não aconteceu nada Vou ficar olhando aqui Ah, tem um vídeo todo, rapaz Fica tranquilo Não, não tem um vídeo todo Preciso que aconteça Ainda bem que eu não tô com shader, né? Se eu estivesse com shader, então Bom, eu acho que... Eu acho que não aconteceu nada, gente Deixa eu ver Ó, ainda tô pisando aqui Realmente não aconteceu nada Não aconteceu nada Pensei que ia ser uma explosão Agora que veio o barulho E essas vacas aqui sofreram dano E elas não estão mais aqui E o jogo travou Alguma coisa aconteceu Vamos esperar um pouco aí É, é o jeito Tem que esperar um pouco Não tem o que fazer Caraca, eu acho que eu tô aqui Dois minutos e trinta segundos aí Pra carregar a explosão dela Oito horas e um minuto Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano do céu Entendi Então Caraca Do céu Olha isso aqui, velho Mano Mano Eu não consigo nem ver a explosão de longe Olha isso aqui Caraca, velho Caraca, caraca Caraca, caraca Olha isso aqui Mano Que loucura, velho Que loucura Olha Mano, ela é muito maior Mano Chegamos na Bedrock, cara Isso aqui é Bedrock, velho Mano do céu, velho Nossa Olha Demora até pra voar sobre a explosão, velho Caraca, velho Do céu, mano Cadê a outra explosão? A outra cratera Foi pra aquele lado? Mano Não dá Ela é muito grande, gente É muito grande Olha isso aqui Olha o paredão de água que ele fez, velho Mano Nossa senhora Ó, vamos falar o seguinte Eu quero acabar com aquela cidadezinha ali, velho Quero acabar com aquela cidadezinha, velho Eu quero fazer o seguinte Olha, vocês não entenderam nada Rolou uma explosão ali Tá rolando radiação pra cá Não entenderam nada E aí, a gente viu aqui, ó Que tem a... Nossa Pra ter... Antes de mencionar Nossa, tem muita TNT, velho Vou levar o dia inteiro pra... Ó, aqui, ó Essa aqui foi a que a gente acabou de usar Que é a Volume Nuclear Doken Edition E essa aqui é One, the... One, two, hole Sei lá o que significa isso aqui, velho Vamos lá Vamos ver qual é a explosão dessa aqui, velho A outra, vocês viram o tamanho da explosão, né, velho Vamos ver essa aqui Buy O negócio se chama Buy Vamos acender ela no meio da vila Vamos ver o que aconteceu Explodiu Olha isso aqui, ó Dei que expôs no escorrente 70% Caraca, não Entendi Entendi A explosão é tão grande que... Nossa, velho Ó, ela não acontece de imediato Tem que processar a explosão Tá, ó 86% 88% Acho que eu deveria ter registrado um pouco mais de RAM aqui, velho Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo Deixa eu ver quanto de RAM tá sendo... Não sei 8 MB, não Tá sendo 8 MB aqui 8 GB de RAM aqui Ó, 97% A explosão já aconteceu Mas o jogo tá carregando a explosão, velho E tão absurda que ela é O jogo tá carregando a explosão, velho 97% e travou 97% e travou Ó, os villagers não existem mais, ó Eles são travados aqui, ó Lobo, ó Tudo que tá aqui, ó Já não existe mais, ó Tá vendo? Ó Ó, não existe mais nada aqui, ó Os villagers já morreu Tudo já morreu, entendeu? O que a gente tem vendo é o passado Vamos ver Caraca, 99% já feito, hein Vamos ver Ó, now easy GPU starts rendering Nossa, velho Tá, eu não sei o que tá acontecendo aqui Provavelmente Nossa senhora 100% Deu 100% Agora quem tá trabalhando é o processador pra processar tudo isso aqui É a placa de vídeo pra processar tudo isso aqui Tá, vocês entenderam Ó, só pra gente dar uma comparada aqui, ó Essa aqui foi a explosão, tá? Foi a explosão dessa aqui, ó Da Doom TNT E essa aqui é One to hold them all Sei lá, eu não sei em inglês, mano E essa aqui é mais sinistra ainda Parece que ela é mais Caraca, velho Ó, nossa Não, ó Essa aqui Essa aqui, essa aqui, ó Aparentemente Deixa eu só aumentar esse junkie Vou defender Ó, essa aqui Ela Não, ó Mas olha que interessante, tá? Vamos lá, ó Ela não é maior que a outra Não é, não é Essa aqui Ela quebrou por inteiro Tá vendo que tem um paredão aqui, ó? Ela quebrou por inteiro Entendeu? Ela fez essa área aqui de explosão Essa aqui, ó Ela é menor Embaixo só Mas ela fez uma explosão Mas... Ela fez um estádio de futebol aqui, ó Tá vendo? Ela fez tipo um estádio, mano A outra, tipo Arrebentou tudo assim De uma maneira meio que uniforme Essa aqui não Essa aqui ela foi, né? Fez até um estádio aqui Bolado Ela é gigante Obviamente A explosão é enorme É... E se não fosse a Bedrock Com certeza teria destruído também, né? Mas a Bedrock não explode A Bedrock aguenta as explosões, né? Então é uma bela explosão E, ó Temos uns defeitinhos aqui, ó Isso aqui era pra ter, né? Essas colunas aqui Era pra ter explodido Mas, assim Eu acho que a outra é mais divertida A outra, ela faz um estrago maior Lembrando que eu botei ela na terra, né? E ela desceu Mas se não fosse a Bedrock Com certeza Com certeza seria muitos mais estragos Agora vamos nessa aqui, ó Vamos aqui, ó Cara, que... Eu me divirto muito fazer esses vídeos, véi Muito louco, cara Ó, ó Vamos botar a outra TNT? Nossa, olha os daora, cara Minecraft é divertido demais Ó, véi Eu vou colocar uma aqui E eu vou colocar essa outra aqui, ó Que os caras falam que é a Black Hole, né? Então é um buraco negro TNT, buraco negro, véi Vamos ver o que vai acontecer nessa... Sei lá Pimba A TNT tá falando comigo Vamos acender ela Explodiu Obviamente Ela explode Depois ela explode Depois aparece Que ela explodiu Nossa, galera Olha isso aqui Tá muito mais devagar do que a outra, véi Tá muito mais devagar do que a outra Mas a TNT tá falando comigo, cara Vocês viram isso? Nossa, mas... Nossa senhora Pra carregar a explosão Ó, os polvos ali, ó Os polvos ali Os lula ali Os lula molusco ali, ó Já morreu Já não existe mais Nossa senhora Meu Deus do céu, véi Tô muito empolgado com isso aqui Peraí, deixa eu pausar aqui Senão vai ficar 20 minutos só Só carregando a explosão Galera, vocês não tão ligado, véi Eu acho que eu tô esperando aqui Há 8 minutos, véi 8 minutos E ainda a bomba não carregou O processamento dela não carregou Olha, até os pássaros já tão bugados, véi Ó as galinhas bugadas aqui, véi Tá carregando, hein Vai acabar de carregar Mas só que ainda Eu nem lembro mais aonde eu botei a explosão, véi Eu não lembro se eu botei ali Acho que eu botei ali, né Ou aqui Véi, e aí a TNT tá falando comigo, cara A TNT tá falando comigo Ó, o Lula Músico voltou a andar E quando chegar no 100% Ainda vai demorar pra carregar, véi Tipo Meu Deus do céu Caralho, meu Deus do céu Mano, nossa senhora, véi Nossa senhora, véi Não, mas peraí, ó Nossa senhora Não, tá muito bugado Pera, tá Nossa, não terminou de carregar Não terminou de carregar Mano do céu Velho Não terminou de carregar a explosão Não terminou de carregar a explosão, véi Não terminou A explosão tá carregando ainda, véi Caraca, véi Acho que essa é a maior TNT, véi Essa é a maior TNT, véi Ó, vai pegar Vai pegar aqui, ó Vai pegar o Vila aqui, ó Vai pegar a Vila Pegou Pegou Ó lá Sumiu Sumiu a Vila Mais uma parte bugada aqui, véi Isso aqui bugou, véi Isso aqui bugou Vai ficar aqui Não, sumiu Cadê os outros? Mano, eu não consigo nem chegar perto das outras explosões, véi Tão longe que eu tô, véi Nem voando Acho que com a Elytra seria mais rápido Ó, essas aqui foram as outras explosões Ó, essa aqui foi a da TNT branca lá E aparentemente tá sendo consumido também É, foi consumido também Essa aqui era a TNT branca Mano do céu Tá Não conseguindo nem carregar o jogo Essa é a realidade, galera Não conseguiu nem carregar Ó, a explosão chegou aqui Mano do céu, véio Olha aqui Ela engoliu Ela engoliu as duas explosões aqui, ó As duas crateras que eu tinha feito Ela engoliu Mano, que que foi isso, cara? Que que foi isso, véio? Meu Deus do céu Eu entendi porque que demorou oito minutos pra carregar a parada, véio E, mano, tá tudo sendo destruído, véio Véio, eu limpei Nossa, essa TNT limpou tudo Tem que esperar carregar, galera Tem que esperar carregar, não adianta Olha isso, ficou preto Mano, é... Nossa senhora Não, enquanto carrega aqui, véio Não, realmente acabou com o jogo Acabou com o jogo Acabou com o jogo A TNT simplesmente acabou com o jogo Olha isso aqui, cara Véio, tem que esperar carregar isso aqui, véio Não, vou esperar carregar Vou esperar carregar, véio Senão eu vou ficar muito tempo carregando Vou esperar carregar e já volto aí, véio Vai carregar tudo isso aqui ainda Galera Galera, o jogo travou, véio Que porra é essa, véio? Até abriu o... Coisa aqui Travou o jogo, véio A explosão foi tão grande Que travou o jogo, véio Eu vou tentar abrir aqui, sei lá Deixa eu ver Vou tentar fechar o jogo Abrir de novo aqui Não sei o que aconteceu, véio Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Reloguei aqui, ó A explosão continuou, ó Quer dizer, a explosão não foi feita As galinha voando aqui, véio Descendo, véio Galera, você não tá ligado Olha essa explosão aqui, cara Nossa senhora Isso aqui merece uma thumbnail, véio Isso aqui merece uma thumbnail, véio Se liga Não, aqui, ó Ó, isso aqui merece uma thumbnail, véio Pimba Salvar a thumbnail aqui pra colocar no YouTube, véio Olha essa explosão, galera Essa aqui definitivamente é a maior TNT que já criaram, véio A explosão é tão grande que não carrega nem 32 chunks, véio Olha, lembra daquele estádio lá que a TNT branca fez, ó Foi engolido Foi engolido, né E essa TNT é legal que ela faz um paredão mesmo, né, véio Olha isso aqui, ó Ó, a explosão era aqui, ó Foi feita... Foi engoliu, né Sumiu, sumiu, né E a outra também que tava do lado também sumiu, né Não existe mais Véio, olha isso aqui Essa explosão é tão grande que não dá nem pra carregar, véio E eu tô carregando aqui 32 chunks, tá São 32 chunks que eu tô carregando aqui Não é qualquer coisa, não Ó, o FPS do jogo, cadê? O FPS do jogo tá fraco, tá 97 aqui, véio Olha isso aqui Se eu ficar no meio, eu não consigo enxergar nada Olha isso, olha aquele... Nossa senhora, véio Essa aqui definitivamente foi a maior explosão de todas De todas, de todas, com certeza foi É, uma TNT fez esse estrago aqui, véio Eu queria testar outras TNTs, mas, cara Só essa aqui já demorou pra caramba pra carregar Foi a maior explosão E é o seguinte Eu tenho várias outras TNTs aqui ainda pra testar Então se vocês quiserem que eu teste Olha isso aqui Antidimensional Singularity TNT Sei lá, sei lá Essa aqui deve ser mais foda do que essa aqui ainda E aí tem a N.O. This one is so big it will crash in real life Caraca Biome Buster Cluster TNT Super Cluster TNT Nossa, véio Galera, tem muita, muita, muita TNT bizarra aqui Se vocês querem que eu faça mais vídeo falando dessas TNTs aqui É... véio Deixa nos comentários aí, véio Porque essa TNT aqui, realmente, ela acabou com o jogo, véio Olha isso aqui Ela acabou, acabou com o jogo, véio Ela acabou com o jogo O jogo nem carrega, véio Olha isso aqui, cara Que loucura E se eu subir um pouquinho mais aqui, véio Que é pra fazer uma TNT maior ainda Ah, véio Não carrega, mano Não carrega Acho que se eu logar com o Optifine Ele carrega Acho que se eu carregar com o Optifine Ele carrega mais Nossa senhora Deixa eu logar com o Optifine Deixa eu logar com o Optifine Pera aí É, galera Eu loguei aqui no Optifine E, mano, o mesmo aqui, ó Que o Optifine permite que você aumente um pouco mais as chunks Sem alterar plugin Sem alterar nada E mesmo assim não dá pra ver Não dá pra ver o final da explosão É absurdo Tá muito... Muito absurdo a explosão Olha isso aqui, véio Tem até um barco aqui abandonado, véio Ó, nem se eu subir tudo aqui Nem se eu subir tudo aqui Será que consigo ver de cima pra baixo a explosão? Nossa senhora, véio Realmente é um buraco negro essa explosão Essa TNT, véio Deixa eu ver Cara, que altura que eu tô, véio Cara, eu tô na altura 240, cara 260 agora É, ó Aí eu começo a aumentar muito a altura Me... Eu começo a aumentar muito a altura Os chunks não carregam Eles simplesmente não carregam, ó Ó, ó Nossa, que bugada que deu aqui Pera aí, deixa eu baixar mais um pouquinho Olha, não, não dá Não dá É, galera Infelizmente não dá pra ver a explosão toda Mas a gente viu aí que realmente Essa explosão é sinistra, véio É isso aqui, véio Eu tô muito alto, cara E não tô conseguindo enxergar a explosão, véio Tá muito bugado Bom, galera Se vocês quiserem que eu teste os outros TNTs aqui Ah, que aqui não tá funcionando mais Porque essa... Ela funciona só... Esse mod funciona só na versão 1.12 Eu tô na versão 1.18 aqui Porque eu ativei o... Porque eu instalei o Optifine E aí o mod, ele some Ele não funciona Mas se vocês querem que eu faça Mais testes das outras TNTs Deixa nos comentários aí Que os comentários, os feedbacks seus É muito importante Pra eu postar mais vídeos, tá, galera? Tem muito vídeo que eu postei Graças aos comentários Que vocês fizeram lá no Instagram Me segue no Instagram E os comentários aqui no YouTube também Isso ajuda muito o engajamento do canal Se inscreve no canal Deixa aquele comentário boladíssimo, então Qual o próximo vídeo que vocês querem que eu faça E deixa aquele likezão E é isso aí, galera Me aguarde no próximo vídeo Valeu e fui! Opa! E aí